Olá, vejo destaques de hoje no Ubra Notícias. Moradores da capital enfrentam alagamentos em uma das principais avenidas da cidade. Previsão é que o problema seja resolvido nesta semana. E menos de uma semana desde a inauguração, o Centro Humanitário de Canoas já abriga cerca de 111 famílias. Mutirão realizado no mercado público de Porto Alegre emite a segunda via da CNH gratuitamente. É agora no Ubra Notícias. O Ministério Público realizou uma operação em busca de mais provas sobre a associação criminosa integrada por ex-dirigentes do Brasil de Pelotas. Os investigados são suspeitos de desviar recursos do clube. O futebol deu lugar a uma investigação no estádio Bento Freitas, em Pelotas, na manhã desta quarta-feira. A Casa do Brasil de Pelotas foi um dos alvos da operação, que apura ex-dirigentes do clube por desvio de verbas vindas da CBF, de uma patrocinadora e também do quadro social. Segundo o Ministério Público, dois suspeitos faziam parte da antiga administração e um terceiro é presidente de uma associação privada. Na verdade, as investigações tiveram princípio com a notícia que aportou a promotoria de justiça especializada, dando conta da malversação desses recursos. E hoje, enfim, se principia o recolhimento dessas evidências. Os investigados tiveram bens bloqueados e os sigilos bancários quebrados. Também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em escritórios, nas residências dos suspeitos e na cidade de Contagem, Minas Gerais. A atual direção do clube é parceira, tem auxiliado bastante, e com isso o Ministério Público procura então buscar a punição daqueles dirigentes, né, que utilizando-se do clube acabaram se locupretando. O objetivo da ação foi apreender documentos como contratos, pagamentos e notas fiscais. E também, anotações diversas, dinheiro, celulares e notebooks. Vinte mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quarta-feira em uma operação policial que busca criminosos que se passavam por policiais civis na prática do golpe dos nudes. A investigação começou depois que aparelhos celulares foram apreendidos na Penitenciária Estadual de Porto Alegre. A polícia descobriu que um dos suspeitos usava a fotografia de um delegado de polícia como imagem no perfil dele nas redes sociais. Além disso, foi constatado que outros apenados estavam praticando crimes usando o nome de delegados de polícia. As investigações apontaram que os presos se dividiam para a prática do golpe, ficando uns com as imagens de mulheres e uma outra parte buscava contas bancárias para receber os valores que vinham dos crimes. Outros ainda faziam o papel de delegado de polícia, familiares e advogados. Além do braço do grupo criminoso que estava preso, existiam pessoas que estavam fora do sistema penitenciário e que recebiam os valores e repassavam aos demais membros do grupo. Investigados também recebiam material com imagens e prints das supostas vítimas e armazenavam o conteúdo para o caso de ter alguma apreensão dos celulares pela polícia penal, fazendo assim com que não ocorresse a perda das imagens. A Polícia Civil, através da primeira delegacia de polícia de Cachoeirinha, deflagrou, na data de hoje, a operação DTIP, relacionada à investigação ao golpe dos nudes. Então, são investigados hoje cerca de 30 investigados, no cumprimento de 20 ordens judiciais de mandados de busca, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Viamão, Alvorada e Cachoeirinha, no sentido de buscar maiores elementos de prova relacionados a esses golpes. Nomes de policiais têm sido bastante utilizados por esses criminosos que, dentro do sistema penitenciário, acabam praticando esses crimes com o auxílio de pessoas de fora do sistema prisional. Então, hoje, a gente vai buscar maiores elementos relacionados a esses crimes, no sentido de indiciar esses indivíduos e responder, que eles respondam na justiça pelos fatos praticados. Em menos de uma semana desde a inauguração, o Centro Humanitário de Canoas abriga cerca de 111 famílias que tiveram a casa atingida pela enchente. A previsão é que o espaço esteja totalmente ocupado até o dia 15 de julho. Um bairro provisório, improvisado para receber até 630 pessoas desabrigadas pela enchente em Canoas. Morava no bairro Fátima, em Canoas, no bairro Fátima. E a minha casa, o que tinha dentro não sobrou nada. Para dizer que não sobrou nada, sobrou só o meu botijão de gás, que eu pedi para alguns vizinhos lá tirarem o resto. A minha casa, a metade do telhado, não me perguntam onde foi parar, porque até destelhou tudo. A Cláudia está fora de casa há mais de dois meses. Durante boa parte desse tempo, ficou abrigada no Centro Olímpico de Canoas. Agora, ele está na moradia provisória, junto com o companheiro de quase duas décadas. Eu tive que trazer ele junto, porque ele é idoso, ele tem 19 anos, e ele depende de mim para se alimentar, e agora ele está começando a ficar cego. Então, eu tive que trazer ele junto comigo, e foi autorizada, graças a Deus. A atenção do pessoal, assim, não tenho o que reclamar, porque eles são muito atenciosos com a gente, são muito educados, tudo. Olha, tratamento VIP aqui, para mim, né? O Centro Humanitário, que fica próximo à Refap, em Canoas, foi o primeiro inaugurado no Estado. As casas modulares foram doadas pela Agência da ONU para refugiados, e montadas com o auxílio do Exército. As famílias encaminhadas para esse espaço são aquelas que estavam em abrigos disponibilizados pela Prefeitura. Elas chegam, fazem o registro, depois são encaminhadas também para a distribuição dos kits, onde elas podem receber itens de higiene, cobertores, e o que mais for necessário para esses primeiros momentos aqui. Também, depois, se precisarem de mais itens, a gente está à disposição, né? E a gente fica aqui na gestão do espaço, então, também, responsável pelos serviços ou pelo alinhamento dos serviços que são providos pela Prefeitura. São três abrigos que são em parceria com o Governo do Estado, né? Então, a gente começou com esse aqui em Canoas. Essa semana, a gente inaugura o segundo em Porto Alegre, e depois o terceiro em Canoas, novamente, ali no Centro Olímpico. São 126 estruturas aqui montadas. Cada uma delas tem capacidade para receber uma família de até cinco pessoas. Mais de 300 pessoas que estavam em abrigos em Canoas já foram trazidas para cá. E a previsão é que até o dia 15 de julho todo o espaço esteja ocupado. Cada unidade possui 17 metros quadrados. Ela é equipada com beliches, cama de casal e berços, conforme a necessidade de cada família. O Antônio teve a estrutura da casa no bairro Matias Velho, comprometida com a enchente. Desempregada e sem ter para onde ir, ele trouxe o que conseguiu de doação para cá, onde está com a esposa e os dois filhos. A casa não dá para morar, né? Perdemos completamente, porque ela apresenta trincado nas paredes de material, né? Então, ela está condenada, né? Aqui a gente já fica mais um espaço maior, tem mais... Pode passear, pode descansar a cabeça, né? E esquecer a tristeza, que muitas famílias perderam a casa. As famílias abrigadas recebem três refeições por dia. O local tem ambientes compartilhados, como lavanderia, berçário, fraudário e espaços para crianças. A gestão é feita pela Agência da Organização das Nações Unidas para Migrações. A previsão é manter o centro humanitário aberto pelos próximos seis meses. Prazo que pode ser estendido caso for necessário. A ideia é que as pessoas aqui, elas tenham apoio também para a sua reinserção, né? Para os que precisam. Então, a gente também vai estar nesse apoio com elas no dia a dia. E para que elas possam aceder às políticas de realojamento, né? De moradia. E que depois possam ter suas moradias definitivas quando saírem daqui. A Casa de Bombas da Trens Urb em Porto Alegre segue desativada, deixando parte da Avenida Voluntários da Pátria Alagada. A previsão é de que o serviço de drenagem comece nesta semana. Mais de dois meses depois das enchentes, o acesso da Avenida Sertório para a Rua Voluntários da Pátria, na zona norte da capital, segue com grande quantidade de água acumulada. Os pontos com inundação dificultam o trânsito na região. Tá sendo difícil, né? Às vezes tem que contornar lá pela Sertório, né? Agora a gente chegou aqui, a gente pensou como é que vai estar lá. Será que vai estar alagado? A gente vem conversando, né? Você vai ter condições de passar, né? Agora a gente olhou, tem como passar. Hoje vai dar, né? Para passar devagarinho ali, com cuidado. Vamos tentar. Na divisa entre os bairros São Geraldo e Navegantes, próximo ao acesso à ponte do Valmóvel, cavaletes da EPTC sinalizam a interdição em direção ao DC Shopping. Alguns motoristas que tentam passar pelo bloqueio, ao se depararem com alagamento, desistem. Qualquer chuvinha que dá, é isso aí, ó. A gente não consegue passar, não consegue sair do bairro, não consegue fazer nada. É só... Tem que passar com cuidado. Passar com cuidado e evitar o prejuízo máximo, né? Que é só prejuízo, só. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos, a drenagem na região é de responsabilidade da Transurbe, já que a casa de bombas da empresa, localizada ao lado da comporta 14, que rompeu durante as enchentes de maio, ficou submersa e está danificada. Já a companhia de trens diz que a estrutura de bombeamento foi projetada especificamente para a drenagem das águas pluviais no sistema ferroviário. Debaixo do viaduto da Rua Voluntários da Pátria, os trilhos do metrô de superfície ainda estão submersos. O nível da água nesse ponto passa de um metro e meio. De acordo com a Transurbe, a drenagem já começou a ser feita com o auxílio da Petrobras, mas com dificuldades em função da chuva e dos estragos provocados pela enchente. Em nota, a Transurbe afirma que contratou emergencialmente uma empresa para fazer a limpeza e a compra de um painel de comando para as bombas na bacia ferroviária. A previsão é de que o serviço inicie nesta semana. A Andreia, que mora na região, espera que as águas baixem logo. Eu nunca vi isso aí, a primeira vez eu nunca passei por enchente, por água podre de rio que nem eu passei agora essa vez. E os esgotos estão todos entupidos daquelas caixas de esgoto ali que tem que pegar e tem que desentupir com a patroa. E vai mais de duas semanas que eu estou aqui, está pura água, é puro barro e não desce água de jeito nenhum. Conforme o DEMAI, um dos motivos da inundação é que o trecho está praticamente no mesmo nível que o Guaíba e que a retomada da drenagem dos trilhos vai contribuir no escoamento das ruas afetadas. O mutirão realizado no mercado público de Porto Alegre emitiu a segunda via da CNH gratuitamente. Nesta terça e quarta-feira, acontece o mutirão de serviços e atendimento jurídico organizado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. O evento acontece aqui, no mercado público, local histórico de Porto Alegre que reabriu suas portas há pouco tempo por causa das enchentes e hoje recebe muitas pessoas para atendimentos de serviços do DETRAN, da CE Equatorial, Cadastro Único e Atendimento Jurídico. A Defensora Pública, Paula Graneto, nos explica um pouco dos serviços mais procurados aqui no mutirão. O pessoal procura muito os serviços na área de família. Agora há pouco eu estava atendendo uma assistida que veio buscar uma ação para postular alimentos para o genitor. Ela já tinha toda a documentação, então a gente já recolheu essa documentação, essa ação já vai ser ajuizada e provavelmente ali na Justiça Itinerante já sai a decisão provisória dos alimentos, que já pode ser oficiado e empregador. Então essa pessoa já sai daqui com o problema dela resolvido. Os mutirões então da Defensoria Pública são de extrema importância porque a gente tem um contato direto com a população mais vulnerável e nesse momento de enchente, de calamidade pública as pessoas ficaram mais vulneráveis ainda e a gente, o papel da Defensoria e o local da Defensoria é do lado dessas pessoas, então estar em locais como um mercado público é a melhor maneira de a gente estar junto das pessoas que mais precisam da gente. O Detran está oferecendo hoje para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes e perderam seu documento de habilitação, a emissão da segunda via desse documento de forma gratuita. Esse serviço está sendo oferecido também em qualquer SFC do Estado, a pessoa pode se dirigir a um centro de formação de condutores mais perto de onde ela esteja morando e pedir também esse serviço de segunda via de atingidos pelas enchentes. Esse serviço vai estar funcionando enquanto durar o decreto de calamidade pública. Como a gente acredita que muitas pessoas perderam também qualquer documento de identificação, o que é feito é uma validação biométrica já na hora de abrir o serviço, então a pessoa não precisa levar nenhum documento de identificação caso não tenha, mas se tiver pode levar também seu documento de identificação. A Adriane, que é de Eldorado, está comemorando hoje uma semana que conseguiu voltar para sua casa e agora está indo atrás dos documentos que ela perdeu. Eu vim para resolver a questão da CNH digital, que na questão da enchente não sei que fim levou, se foi perdida na volta ou na ida, na saída, que momento foi, mas acabei perdendo a minha CNH física e acabei conseguindo resolver tanto a questão da CNH, da segunda via da CNH, que eu vou retirar agora em 10 dias já no Berici, e já consegui resolver a questão da CE, que tinha uma questão de cadastro que estava divergente e tudo resolvido, tudo de uma mesinha do lado da outra. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.